Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Nós vamos, então, gravar a nossa aula de número 4, tá certo? Então, nessa aula de número 4 nossa, do sétimo ano, nós vamos falar sobre multiplicação e divisão dos inteiros, tá? Na aula passada, a gente relembrou algumas coisas com vocês sobre divisibilidade, não é isso? Um assunto que foi trabalhado lá no sexto ano, tá certo? Que eram os múltiplos e os divisores, não é isso? Onde a gente aprendeu lá o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, o máximo divisor comum. E a gente também aprendeu os critérios de divisibilidade, tá certo? Que é a regrinha da divisão por 2, regrinha da divisão por 3, tá certo? E a gente falou sobre isso daí na aula passada, na aula de número 3, tá bom? E aí, na aula passada, a gente evidenciou para vocês a regrinha do número 7, tá certo? Que é aquela que eu tenho que separar o algarismo da unidade, multiplicar por 2 e retirar do restante, né, dos outros números que foram formados com os números que ficaram, tá certo? Até eu encontrar um múltiplo de 7, tá bom? Isso a gente usa a regrinha do 7 para quando a gente tem, tá, números com 3 ou mais algarismos, tá certo? 3 ou mais algarismos para facilitar, porque até então a gente sabe que múltiplo de 7 é aquele que vai de 7 em 7. Então, se separar no 70, que é da tabuada, né, então é só continuar 77, 84, 91, 98, não é isso? Que ainda é múltiplo de 7, tudo bem? Aí depois o restante, aí a gente faz a regrinha, tá bom? Bom, hoje nós vamos dar continuidade, então, na página 7 da nossa apostila, tá certo? Multiplicação de números inteiros. Por que que eu coloquei multiplicação e divisão de números inteiros? Porque o processo, as operações são contrárias, multiplicação e divisão, tá certo? O mesmo processo que eu uso para multiplicação, eu vou acabar usando para divisão também, tá certo? Porque são operações contrárias. Então, a gente estudou, né, dentro das operações, na aula número 2, se eu não estou enganado, na aula 1 e a 2, que eu acho que foi feita, sobre adição e subtração, tá certo? De números inteiros, tá? Adição e subtração. Então, para mim fazer uma adição, eu tenho que ver o que eu tenho para juntar com o que eu tenho. Ou, o que eu tenho eu junto com o que eu devo, não é isso? Que o que eu tenho é positivo, o que eu devo é negativo. Essa é a ideia, certo? Da adição e nós usamos também na subtração. Por que? Nas nossas resoluções de exercício, nas aulas ao vivo, nós vimos o que? Que quando nós fazemos uma subtração, nós iniciamos pela subtração, fazendo o oposto, não é isso? E depois a gente acaba fazendo uma adição, que é juntar aquilo lá. Juntar o que eu tenho com o que eu devo, o que eu devo com o que eu devo, tá certo? Então, toda subtração transforma-se em uma adição de inteiros, tá certo? Toda subtração transforma-se em uma adição, mas primeiro a gente elimina o parêntese através do oposto, tá certo? Que é o sinal de menos, fora do parêntese, que está representando o oposto para nós. Essa foi a ideia, certo? Utilizada para adição e subtração. Para multiplicação e divisão, a gente começa a pensar de forma diferente. Então, vamos lá. Quando nós falamos em multiplicação e divisão de números inteiros, tá certo? Quando nós usamos isso, tá? Quando que nós temos uma multiplicação? O que é uma multiplicação? Multiplicação é quando eu tenho uma adição de parcelas iguais. Vamos voltar lá atrás, tá? Uma adição de parcelas iguais. Então, se eu tenho 3 vezes o 4, vou usar o mesmo exemplo que está lá, o número, tá? 4 vezes 3, tá? 4 vezes o 3. Então, eu tenho 4 vezes o 3. Então, eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3. 1, 2, 3. 4 vezes estou adicionando 3. Essa é a ideia da multiplicação, não é isso? Então, é uma adição de parcelas iguais. Quantas vezes a parcela se repete? Ela se repetiu 4 vezes. Então, eu tenho 4 vezes o número 3. Não é isso que nós aprendemos? Certo? Então, olha só. 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Isso aqui resulta em 12. Então, 4 vezes 3 é 12. Tá certo? Porque adicionando todas as parcelas iguais vai dar 12. Então, essa é a ideia que nós temos da multiplicação. Então, a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Quantas vezes a parcela se repete? Ela se repetiu 4 vezes o número 3. Então, 4 vezes 3 vai dar 12. Tudo bem? Lembraram disso? Agora, com essa ideia, nós vamos levar, tá certo? A nossa multiplicação de inteiros. O que é inteiros? Ah, é juntar os positivos com os negativos. Cada vez que nós falamos em números inteiros, nós estamos falando de números positivos e números negativos. Tá certo? Então, quando nós vamos fazer a multiplicação, o raciocínio é o mesmo. Tá certo? É o mesmo. Então, olha lá. Eu tenho menos 4 vezes mais 3. Tá certo? Como que eu faço? Ah, professor, o senhor está falando que eu tenho o menos 4. Quantas vezes? 3 vezes. Tá certo? Eu pensar assim? Tá. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o resultado. Lembra disso? Se eu colocar assim, ó. Mais 3 vezes menos 4. Tá certo? Tá certo? Tá, professor. Olha aqui. O sinal de mais, todo o número quando ele está no início. Tá certo? E ele não tem o sinal, ele continua sendo positivo. Não é isso? Por que eu coloco parêntese? Para separar os sinais das operações. Olha lá. Vezes e menos. Tá certo? Então, eu preciso separar eles. Por isso que esse não pode tirar o parêntese. Tá certo? Mas o 3 eu pude tirar porque era no começo. Então, eu faço o quê? É multiplicação. Quantas vezes eu estou multiplicando menos 4? Três vezes. Ou seja, quantas vezes eu estou adicionando? É como se fosse assim, ó. Menos 4, menos 4 e menos 4. Tá certo? Eu estou trabalhando menos 4 três vezes. Mas é o quê? Toda multiplicação é uma adição de parcelas iguais? Ah, professor. Então, tem que colocar o sinal de mais aqui. E daí? Ah, tem que separar pelo parêntese porque ficou junto. Olha aqui. Então, significa que eu vou adicionar o que eu devo. Tá certo? Vou adicionar o que eu devo. Então, fica, ó. Devo 4 e devo 4. Então, eu devo 8. Devo 8 e devo 4. Então, eu vou ficar devendo 12. Tá certo? Vou ficar devendo 12. Ah, então eu entendi. É só a gente fazer a multiplicação normal. Então, olha só. 4 vezes o 3 vai dar 12. Tá certo? 4 vezes o 3 vai dar 12. Mas tem uma coisa, professor. Esse ficou negativo e esse aqui está positivo. Por quê? Porque aí eu vou fazer a seguinte observação. Quando os sinais são diferentes, certo? Menos e mais, o resultado vai ser negativo. Tá certo? O resultado vai ser negativo. Tá? Quando os sinais são diferentes, o resultado vai ser negativo. Tudo bem? Certo? Vamos relembrar, falar mais uma vez. Tá? Ficou um pouco confuso? Vamos lá. Então, quer dizer que aqui, ó. Eu tenho menos 4 vezes mais 3. Vou dar outro exemplo aqui. Tá? Vem aqui, ó. Eu tenho assim, ó. Menos 5 vezes mais 4. Certo? Vou colocar no parêntese. Por quê? Porque eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui uma operação e um sinal de mais, que também é operação. Mas, nesse caso, ele tá deixando o 4 positivo. Tá certo? Então, eu posso dizer assim, ó. Tá? Que eu tenho menos 5 vezes 4. Por quê? É sinal de mais? É sinal de mais. Mas ele precisa aparecer? Não. Cada vez que está sozinho, sem sinal nenhum na frente, é porque ele é positivo. Então, eu tenho menos 5 vezes o 4. Ou seja, eu tenho 4 vezes o menos 5. Então, seria menos 5. Eu vou adicionar. Mais menos 5, ó. Parêntese. Certo? Mais menos 5, mais menos 5. Deu 4 vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Tá certo? Então, vamos somar? Vamos somar? Olha, devo tudo que é negativo, eu devo. Então, eu devo 5, devo 5, devo 5 e devo 5. Se eu tô devendo tudo isso aqui, eu vou continuar devendo. Então, tá aqui, ó. Sinal de menos, porque eu vou dever. Tá certo? Agora, 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Então, quer dizer que eu devo 20. Tudo bem? Eu devo 20. Ah, então vamos voltar agora pra multiplicação. Se toda multiplicação é uma adição de parcelas iguais, vamos usar a tabuada. Como que eu faço? Olha lá. 5 vezes 4 dá quanto? 20. Tá certo? E qual que é a observação que eu vou fazer? Sinais diferentes. Um é negativo e o outro é positivo. Cada vez que eu tiver um sinal diferente, o resultado vai ser negativo. Tá certo? Vai ser negativo. Porque quer dizer que eu tô somando a minha dívida, certo? De 5, 4 vezes. Vou continuar devendo. Tudo bem? Certo? Então, sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Tá? Aí a gente começa a usar regrinhas, entendeu? Aí por isso que o pessoal fala assim, ah, é regra de sinal. Tá? Eles falam, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. Ah, o que é isso, professor? Tá? Já vamos pegar e colocar tudo no papel. Vamos entender o passo a passo. Tá bom? O que dá onde que vem e pra onde que vai. Tá certo? Depois fica fácil, fica tranquilo pra gente memorizar isso aqui. Tá? Então, vocês estão vendo que a operação de multiplicação nada mais é do que uma adição de parcelas iguais. Aí a gente só tem que observar o sinal do número. Tá certo? Se ele é positivo ou se ele é negativo. Se eu tô adicionando números positivos ou se eu estou adicionando números negativos. Tá? Agora, esse outro exemplo aqui, ó. Menos 2 vezes menos 3. Tá certo? Menos 2 vezes menos 3. Então, vamos observar o seguinte, ó. Eu tenho menos 2 vezes o menos 3. Tá certo? Menos o 2 vezes menos 3. Ou seja, eu tenho 2 vezes o menos. Ok? Duas vezes o menos. Tá? Duas vezes o menos. E ele vai juntar aqui o 3. Ou seja, ó. É o menos 3 duas vezes. Certo? Só que negativo. Então, eu tenho assim, ó. Menos 3 e menos 3. É. O menos 3 duas vezes. Ou se eu quiser colocar o menos 2 três vezes, dá também? Dá a mesma coisa. Tudo bem? A ordem não altera. Tá bom? Ó. Menos 3 e menos 3. Tá certo? Agora, eu tenho 2 vezes o menos 3. Já coloquei. Mas eles são negativos. As duas vezes são negativos. Então, é negativo aqui e é negativo aqui. Tá certo isso? Não tá, professor, porque ficou junto. Eu tenho que separar. Olha aqui. Tá certo? Eu tenho que separar. E quando eu tenho isso aqui, o que eu faço? Como que a gente faz essa leitura aqui? O oposto de menos 3. O oposto de menos 3. Então, fica o oposto de menos 3 é mais 3. O oposto de menos 3 é mais 3. Então, significa que eu tenho 3 e tenho 3. Se eu tenho 3 e tenho mais 3, então eu vou ter 6. Então, fica positivo. Tá certo? Fica positivo. É a mesma coisa da gente fazer o quê? Duas vezes o 3. Usa a tabuada. Duas vezes 3, 6. Tá certo? E qual é a observação que eu faço do sinal? Porque nos números inteiros tem que ter sinal. Tá certo? Então, olha lá. Menos e menos. Tá certo? Menos e menos resultou no quê? Em mais. Então, quando nós falamos assim, sinais iguais, o resultado é positivo. Certo? Olha, voltando em cima. Sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Ok? Então, essa relação é importante a gente fazer. Tá? Então, vocês viram que eu fiz dois exemplos aqui. Isso vai funcionar do mesmo jeito para o mais, certo? E para o mais, para o menos. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer outro exemplo aqui. Para vocês entenderem melhor isso daí. Com menos e menos lá. Então, eu vou pegar aqui e vou escrever para vocês assim. Menos 3 vezes o menos 5. Menos 3 vezes o menos 5. Vamos trabalhar com um número pequeno, fica mais fácil a gente fazer conta. Eu estou dizendo para vocês que eu tenho 3 vezes o número menos 5. Então, eu tenho menos 5, menos 5 e menos 5. 3 vezes o número menos 5. Coloquei aqui. Tá certo? Mas essas 3 vezes são negativas. Tá certo? Essas 3 vezes são negativas. Então, eu vou fazer aqui. Menos, menos e menos. Tá? Então, eu coloquei as 3 vezes negativas. Tá certo? Mas aí, ficou menos e menos, professor. Então, eu tenho que separar pelo parênteses. Não, vai dar um brigueiro de sinal aqui. Entendeu? Eles vão se atarracar aqui e vai dar problema. Tá certo? Então, eu separo eles para não dar briga. Tá bom? Agora, eu vou fazer o quê? Quando eu tenho isso aqui, a leitura que eu faço desse sinal aqui é o oposto. Tá certo? Então, o oposto de menos 5 é mais 5. O oposto de menos 5 é mais 5. E o oposto de menos 5 é mais 5. Então, significa que eu vou juntar agora, porque tudo virou adição. Tudo eu tenho. Então, olha, tenho 5, tenho 5, tenho 10. Tenho 10, tenho 5, tenho 15. Tá certo? Resultou em mais 15. Essa multiplicação de menos 3 vezes menos 5, o resultado é mais 15. O que nós vamos observar aqui? Fazendo aqui, 3 vezes 5 dá quanto? 15. Faz a multiplicação. 3 vezes 5 dá 15. Agora, sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Tá certo? Sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Entenderam? Certo? Então, o que nós vamos observar? Na multiplicação e na divisão de números inteiros, nós multiplicamos os números. Tá? Um pelo outro e nós vamos observar os sinais. Quando for sinais diferentes entre os números, vai ser resultado negativo. Quando for sinais iguais, vai ser resultado positivo. Tá certo? Entenderam essa situação? Beleza? Agora, vamos fazer aqui, ó. Tá fácil, ó. Vamos fazer sem explicar essa repetição de parcelas? Vamos fazer direto agora? Então, eu tenho mais 5 vezes mais 2. O que eu faço? 5 vezes 2, que vai dar 10. Certo? Agora, sinal positivo e positivo são iguais? São sinais iguais, resultado positivo. Tá certo? Agora, olha só. 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. Tá certo? Sinais. Positivo e negativo. Sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Ah, faz sim, professor. Muito tranquilo. Então, agora a gente só vai anotar a regra. Então, olha só. Tá? O que nós temos aqui? Vamos colocar a regra? Então, na regrinha, que nós chamamos regra de sinais, vocês podem anotar na postilha de vocês, entendeu? Embasado nesta explicação, nós vamos ter assim, ó. Sempre que os sinais forem iguais, o resultado vai ser positivo. Então, mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais. Certo? Mais com menos é igual a menos. Sinais diferentes, resultado negativo. Menos com mais também vai dar menos, porque são resultados diferentes. Sinais diferentes, o resultado tem que ser negativo. Tudo bem? Certo? Ou então, por escrito. Nós podemos escrever, né? Olha lá. Sinais iguais, resultado positivo, certo? Depois, sinais diferentes, resultado negativo. Então, aí, nós temos, né? Essa situação para vocês, ó. A regra de sinais. Quando é utilizado a regra de sinais? Apenas na multiplicação, olha lá. Multiplicação e divisão. Certo? Na multiplicação e divisão, nós usamos a regra de sinais. Quando eu tenho adição e subtração, o que eu faço? Olha lá. Adição e subtração de inteiros. Nós vamos trabalhar com o que eu tenho, que são os positivos, e o que eu devo, que são os negativos. Não é isso? E a ideia de tudo isso aqui, ó, é juntar eles, ó. Tá certo? Então, nós temos essa relação entre as operações. Multiplicação e divisão, a gente faz regra de sinal, tá certo? Sinais iguais, o resultado vai ser positivo, tá certo? Sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Então, tá aqui uma regrinha para vocês, né? Para memorização. Mas, da onde que vem? Vem da multiplicação, ou seja, a adição de parcelas iguais, utilizando os sinais, tá certo? De positivos e negativos que representam para nós os números inteiros, tá bom? Isso está para vocês na página 7, tem explicação na página 8, tá certo? E aqui na página 9, nós temos um exercício que eu quero começar com vocês, tá certo? Que é o exercício número 2, lá no final da página 9, tá certo? Então, vocês vão fazer aí, tá? Então, aqui, né, tem essa relação. Eu vou deixar aqui a regrinha, tá? Para vocês. E nós vamos fazer essa atividade aqui na página 2, tá? Então, ele fala assim, efetue essas multiplicações. Então, vamos lá. Exercício 2, letra A. Mais 8, vezes mais 6. Na letra B, 7, vezes mais 5. Na letra C, mais 9, vezes menos 4. Na letra D, menos 3, vezes 9. E, mais 12, vezes o zero. E, na letra F, menos 1, vezes mais 8. Então, aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão trabalhar com a regra de sinal, tá certo? Não precisa fazer aquele processo de que, nossa, eu tenho o mais 6, 8 vezes, eu preciso escrever? 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, 8 vezes? Não, não, não precisa fazer. Por isso que nós usamos regras, certo? Regras são o quê? Caminhos que facilitam, tá certo? Caminhos que facilitam, tá? Mas eu tenho que entender essa regra. Por que eu estou usando essa regra, tá certo? Porque vem da adição de parcelas iguais. E aí, eu vou trabalhar com a relação entre os números inteiros, os positivos e negativos, né? Que é a ideia da adição do que eu tenho com o que eu devo, tá certo? Então, nós vamos juntar tudo, tá? Para que a gente consiga aplicar essa regra. Tudo bem? Então, é só fazer normal, olha. 8 vezes 6, certo? 8 vezes 6, 48. E o que eu tenho que observar? Não posso esquecer jamais os sinais, tá certo? Então, olha lá. É 8 positivo e 6 positivo. Então, eu tenho positivo com positivo, vai dar positivo. Sinais iguais, resultado positivo. Então, quer dizer que é igual, vai ser positivo. Tá certo? Agora, 7 vezes 5, vai dar quanto? 35. Sinal. Aí, eu tenho positivo com positivo, dá positivo. Sinais iguais, resultado positivo. 7 tem sinal? Não tem. Mas, quando não tem sinal, ele é positivo. Positivo com positivo, vai dar positivo. Tá certo? Agora, mais 9 vezes menos 4. Pera lá, professor. Eu já vi aqui, ó. Ó, sinal positivo, sinal negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, é mais com menos que vai dar menos. Então, quer dizer, mais com menos vai dar menos. Então, ele vai ser negativo. Tá certo? E é só fazer aqui, ó. 9 vezes o 4, que vai dar 36. Facinho, né? Agora, menos com mais. Por quê? Quer mais? Porque ele está sozinho e não tem sinal. Quando não tem sinal, ele é positivo. Então, fica menos com mais. Olha aqui. Menos com mais é igual a menos. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, fica aqui, ó. Negativo. E multiplica 3 vezes 9, 20 e 7. Tá certo? E agora, ó, pegadinha aqui, ó. Mais 12 vezes 0. O 0, ele é uma multiplicação. É um número, né? De multiplicação. Todo número multiplicado por 0, o resultado é sempre 0. Tá certo? 12 vezes 0 é 0. Tá? E 0 tem sinal? Não. Ele é o nosso ponto de partida na reta numérica. Então, ele vai para a esquerda em negativo, para a direita em positivo. Tá certo? Então, significa que o 0, ele não tem sinal. Eu não vou atribuir sinal para ele. Toda vez que eu multiplico por 0, o resultado vai ser sempre 0. Tá certo? E aí, o sinal não acompanha. Tudo bem? Perde o sinal. Tá? Agora, menos 1 vezes mais 8. Olha lá. Multiplica. 1 vezes 8. 8. E eu vou observar o sinal. Negativo e positivo. Sinais diferentes. Resultado. Negativo. Fácil, né? Bem fácil. Tá bom? Bem tranquilo esse exercício aí. Tá? Tem mais aí para vocês, né? Na página 10. Eu vou deixar vocês fazerem sozinhos. Tá certo? Para que vocês consigam memorizar. Tá? Pessoal, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí a relação, né? Da multiplicação. Tá? Nesses exercícios que vão ser passados para vocês fazerem em casa, vai ter muita multiplicação. Tá certo? Bastante multiplicação. Mas a divisão, ela segue a mesma regra. Tá certo? Ela segue a mesma regra. Tá? Eu posso passar para vocês aí, tá? Alguns exercícios sobre divisão também, que vai ficar sempre usando a mesma ideia. Então, eu vou colocar um exemplo aqui antes de encerrar essa aula. Tá? Me surgiu aí a ideia de colocar o exemplo. para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Mais 12 dividido por menos 4. Certo? Mais 12 dividido por menos 4. O que eu vou fazer? Divisão normal. 12 dividido por 4. O que vai dar? 3. Sinais diferentes. O resultado vai ser negativo. Tá certo? Por que isso? Tá? Por que? Eu tenho que multiplicar menos 4. V... Ó. 4 vezes 3. O que vai dar? 12. Aí é sinais iguais. O resultado vai ser positivo. Tá certo? Tudo bem? Então, aqui, nós podemos entender que é a operação contrária da multiplicação. Tá certo? E usamos a mesma regra. Tá? Usamos a mesma regra. Então, se eu tenho menos 16 dividido por menos 8. Olha só. Divisão e sinal de negativo. Então, eu coloco parênteses para separar. Agora, eu divido. 16 dividido por 8 vai dar 2. Menos com menos. Olha lá. Menos com menos dá mais. Por quê? Porque se eu fizer a operação contrária. Olha só. 8 vezes o 2 vai dar quanto? 16. Aí, sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Tá certo? Então, trabalhar com a divisão é a mesma coisa. A gente só vai fazer a operação de divisão e trabalhar com a regrinha do sinal aí. Vê sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Tudo bem? Certo? Vou passar algumas atividades para vocês. Tá bom? A respeito disso. Agora, nós vamos trabalhar também com expressões numéricas. Tá certo? Nas expressões numéricas nós vamos lembrar sempre de quê? que nós temos que resolver ordem de resolução. Primeiro que está dentro do parênteses, depois que está dentro do colchete e depois que está dentro da chave. Tá certo? Lembram disso? Lembram disso? Lembram disso daí? Vamos lá? Vou escrever aqui. Regras de resolução da expressão numérica. Por que eu estou passando isso? Porque isso é assunto do sexto ano que vai aparecer com os números inteiros. E vocês têm que lembrar que isso aqui foi visto no sexto ano. Tá certo? Então nós temos, né? Regra. Quais são as regras? Primeiro, radiciação. Lembra disso? Isso que é a raiz quadrada, radiciação e potenciação. Certo? Depois, resolve-se a multiplicação e a divisão. Depois, resolve-se a adição e a subtração. Essa é a ordem. Ordem das operações. Primeiro, segundo e terceiro. Operações. Você vê aqui. Isso aqui é assunto que vocês já estudaram no ano anterior. E vocês já sabem isso aqui. Agora, além das operações, nós temos os símbolos. Não é isso? Quais são os símbolos? Vou escrever aqui. Símbolos. parêntese, colchete e chave. Parêntese é o que a gente usa para separar os sinais. Não é isso? Colchete é aquele assim. Tá certo? E a chave é aquele que tem a orelhinha e tem que virá-lo. Tá? Então, a gente vai trabalhar com essa ideia também. Utilizando o quê? Utilizando as quatro operações. A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Tá certo? Dentro da expressão. Aí, eu tenho que lembrar disso aqui e ainda mais das regrinhas de sinais. Tá bom? Certo? Não é difícil, tá? Mas tem que prestar bastante atenção. Tá certo? Então, aqui só para a gente lembrar. Vai aparecer exercício para vocês aí. Tá bom? E a gente vai ter que fazer. Tá bom? Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês façam as atividades para memorização. Tá certo? Lembrando vocês aí que está no canal, né? Que vai estar na página do colégio. Tá? As atividades lá no portal do aluno. E também agora parece que está sendo passado junto com o cronograma as atividades que nós temos. Tá certo? Para realizar. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.